Boa noite. O meu convidado de hoje foi eleito e reeleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e hoje é presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Muito boa noite, Sérgio Nobre. Boa noite, Haddad. Prazer enorme estar aqui no seu programa. Bom ter você também, todos resguardados, você está no isolamento social, eu também fazendo as coisas virtualmente, mas muita coisa está acontecendo no nosso país, no mundo do trabalho. E muita coisa negativa, porque o governo está aproveitando a oportunidade para passar um conjunto de leis sem atenção às necessidades da classe trabalhadora e se nenhum tipo de negociação com as centrais sindicais. Isso está preocupando a todo mundo, porque depois da epidemia tem a recuperação econômica. E se o poder de compra do trabalhador estiver diminuindo muito, nós vamos ter muita dificuldade em recuperar o poder de compra, o consumo e, obviamente, a produção. Então, eu queria, Sérgio, que você fizesse um relato do que tem sido a sua vida, você assumiu a CUT num momento delicadíssimo da vida nacional, eu queria que você resumisse como é que tem sido a vida do presidente da CUT num momento tão difícil da vida nacional. não podendo promover reuniões presenciais, não podendo mobilizar categoria e, com tantas decisões sendo tomadas pelo Congresso, a maior parte das quais a revelia do interesse dos trabalhadores. Adade, eu assumi a presidência da CUT no final de outubro do ano passado e o povo não sabia se me dava parabéns ou se dava pêsames pela conjuntura que estava assumindo. Mas eu acho que é nas grandes crises, nas dificuldades, que as lideranças se forjam. As crises não é só problema também, mas ela abre oportunidades. Eu acho que as crises, elas vêm para que a gente possa encontrar saídas novas, nos fortalecer. Então, eu acho que essa crise aqui, ela é a pior que nós já vivemos na nossa vida. E não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro, porque é uma pandemia, é um desafio enorme. Mas, se a gente fizer tudo certo, e a gente tem tudo para fazer, a gente tem que sair mais forte desse processo. Então, o mundo pós-pandemia, que, aliás, é um debate muito importante agora, que tipo de Brasil e que tipo de mundo vai sair dessa crise. Então, tem que ser um mundo melhor, não pode ser um mundo de retrocessos, como a gente está vivendo no Brasil. Se tem uma coisa que a crise vem demonstrando, é que as políticas liberais, ultraliberais, que são implementadas aqui no Brasil, do Paulo Guedes, de pibinho, de zero alguma coisa, de desfazer do patrimônio público, de atacar os serviços públicos, de que isso não funciona. Então, a gente viu na crise que os países, em especial, os países mais desenvolvidos, não foi o tal do mercado que eles endeusam que respondeu à crise, foi o Estado. Então, os Estados Unidos, a Alemanha, estão investindo cerca de um terço do seu PIB para manter os empregos, manter a estrutura produtiva. E nós estamos vendo aqui no Brasil, imagina enfrentar essa pandemia se a gente não tivesse, lá na década de 70, 80, lutado e conquistado um sistema como o SUS, por exemplo. Então, os serviços públicos são de fundamental importância. Então, isso vem mostrando a cada dia. Então, a crise mostra que nós precisamos de mudança. O desafio da classe trabalhadora, não só no Brasil, mas no mundo, é atravessar essa pandemia preservando vidas, preservando os empregos, porque isso é de fundamental importância, como você falou, porque na hora em que a curva da pandemia descer, a gente tem que começar a retomar a economia, mais com os empregos, as pessoas com renda no bolso, para poder consumir e a gente voltar a crescer. Isso é de fundamental importância. E manter o nosso parque produtivo. E nós temos uma preocupação tremenda, porque 97% das empresas brasileiras são empresas pequenas, que têm menos de 50 trabalhadores, e são as mais vulneráveis na crise. Então, é preciso proteger essas empresas para que a gente não tenha também uma pandemia de fechamento de empresas. de pequenos negócios, a loja de sapato, o restaurante, porque a gente vê o quanto sofre. E vale lembrar, Haddad, que às vezes a gente vai num restaurante pequeno, que o cara tem 4, 5 funcionários, e ele se for ver, ele foi um ex-metalúrgico que perdeu o emprego e abriu um pequeno negócio, ele é um ex-professor que montou uma loja de papel, enfim, é classe trabalhadora também como a gente, que precisa ser protegido. Então, manter as pessoas em casa, em quarentena, é muito importante porque isso tem funcionado no mundo. Então, aqueles tipos de trabalho que não são essenciais, é muito importante que as pessoas fiquem em casa, ao contrário do que prega, o Bolsonaro, que é um irresponsável, um genocida, que ataca a política de isolamento o tempo todo, é triste o papel dele, que envergonha o nosso país, envergonha o mundo também. Mas a pessoa, para ficar em casa, Haddad, precisa ter as mínimas condições. Ele precisa ter a certeza de que ele vai ter o emprego, então, ele precisa ter renda, para ele poder ficar em casa, tem que ter a certeza de que ele vai ter o consumo, as coisas necessárias, que não vai faltar, para ele ter tranquilidade de ficar em casa. Então, aí já é o primeiro problema. O Brasil deveria ter proibido as demissões nesse período, porque a gente sabe, o governo, depois de muita pressão nossa, não foi por bondade, criou um programa de renda de R$ 600, que o governo queria que fosse de R$ 100, R$ 100 alguma coisa. Só chegou nos R$ 600, fruto de muita luta nossa, de muita pressão. Agora, essa renda precisa chegar no bolso dos trabalhadores, que é um grande desafio que a gente tem pela frente, é fazer com que esses recursos cheguem no bolso do trabalhador. Agora, não é suficiente, é preciso também que as empresas, em especial as empresas pequenas, também tenham um sistema de proteção. Então, as empresas pequenas não conseguem recursos, aliás, os bancos estão fazendo propaganda agora de que empresa pequena pode ir lá refinanciar sua dívida, pegar empréstimo com linha barata, mas você sabe como é pequena empresa, pequena empresa não tem como, vende o almoço para comer a janta, como a gente fala, não tem condição de fazer empréstimo. Tem que ser a fundo perdido mesmo, segurar e proibir as demissões, porque as empresas que entram no programa de redução de emprego e de jornada também, que é uma outra MP que o governo fez, ela dá estabilidade para os trabalhadores que estão, para aqueles que fazem acordo, mas as empresas que não fazem acordo podem demitir. Então, a gente sabe que o salário é um custo importante das empresas, mas também não é o único. As empresas têm também plano médico, tem vales que o trabalhador recebe, que são salários indiretos, que tem que ser mantido. E as empresas não têm recurso. Então, muitas vezes, a empresa prefere demitir e contratar depois da crise. E o governo faz um outro desserviço enorme, que é a tal da carteira verde e amarela, que ele quer introduzir, que na verdade não é. É a carteira sem direito. É destruir os direitos da classe trabalhadora. Então, as empresas, muitas delas, vão demitir os trabalhadores agora e depois, no pós-crise, vai contratar com os direitos rebaixados, que é uma perversidade tremenda. Então, é isso que nós estamos vivendo. Nós não podemos, no pós-crise, sair com muita gente demitida, com muita gente sem emprego, e depois, na retomada, o que tem que se oferecer é empregos precários, sem direito nenhum. Então, isso é muito grave o que nós estamos vivendo, por isso que nós estamos combatendo essas iniciativas. Então, é importante ter um programa de redução de jornada, mas tem que manter a renda do trabalhador. Uma coisa importante, nós não somos a Alemanha, por exemplo, que o trabalhador tem renda e tem uma sobra de renda. Salários aqui no Brasil, 70%, 80% da classe trabalhadora ganha até 2, 3 salários mínimos. Se você reduzir 30%, 40% do salário do trabalhador, ele vai cortar na alimentação, no remédio, que é perverso. É diferente de um trabalhador francês, alemão, que se você reduzir 30% do salário dele, o máximo que vai acontecer é ele cortar uma viagem que ele está planejando, coisa do tipo, porque tem, ele consegue fazer uma poupança. Aqui não. Então, aqui é importante manter 100% da renda do trabalhador, para que ele possa, sabe, consumir. Então, isso é de fundamental importância. Então, permitir reduzir o salário dos trabalhadores, em especial quem ganha pouco, é muito perverso. Então, a nossa luta é para que o trabalhador fique em casa, para que tenha estabilidade no emprego. O correto era proibir as demissões nesse momento, manter 100% da renda, porque os trabalhadores ganham pouco. Isso vai ser de fundamental importância para o momento da retomada, que uma hora vai chegar. Sérgio, eu queria saber de você, como é que você está conversando com a tua base, né? Uma situação complexa, que ela não pode chamar reunião, não pode fazer porta de fábrica, e nós estamos com uma pessoa na presidência da República, que ao invés de assumir a liderança e as responsabilidades próprias do cargo, não passa um dia sem atribuir aos outros as responsabilidades que são dele. Então, veja, uma hora é conflito com os governadores, outra hora é conflito com o Congresso, depois é conflito com o Supremo, depois é conflito com a mídia. Ou seja, nós não passamos um dia sem uma crise institucional acontecendo, e o país não tem careza do que o executivo, afinal, pensa das coisas, de maneira organizada. Quando a gente olha aqui para o lado, Argentina, ou olha para a Europa, a gente vê que tem chefes de Estado que estão assumindo a responsabilidade e a liderança do processo. Então, você sabe exatamente que o Estado alemão, que o Estado argentino, desejam, do ponto de vista do comportamento de cada um dos cidadãos, seja empresário, trabalhador, estudante, e assim por diante. Como é que você se insere nesse quadro? Como é que é possível trabalhar a CUT numa desorganização institucional tão grande? Quem são seus interlocutores? Com quem negociar? Queria que você contasse um pouco desse dia a dia da crise, sendo presidente da CUT. Na verdade, esse é o grande desafio que nós temos. Porque o Bolsonaro, ele não governa o país. Ele não tem estatura para ser presidente da República. E o que a gente vê nessa crise que nós estamos vivendo é uma ausência total de coordenação. Então, veja bem, o país precisa ter unidade, porque as próximas três semanas, segundo os especialistas, vão ser, infelizmente, de ascensão da pandemia e da contaminação. E ceifando muitas vidas. Hoje, até meio-dia, o número já era de 2.500 mortes. E todo mundo dizendo que tem muita subnotificação. O número pode ser sete vezes maior do que isso. Então, quer dizer, olha a gravidade da situação. E o que o Bolsonaro faz? Ataca a política de isolamento, ataca os prefeitos, ataca os governadores, não coordena o processo. E o momento da retomada vai ser mais grave ainda, porque a gente viu na experiência dos outros países que quando a curva da pandemia, enquanto ela estiver crescendo, é manter as pessoas em isolamento, essa melhor política, mas na hora que começar a descer, tem que retomar as atividades, mas com muita cautela e muita coordenação. Então, não pode ser conflituoso o momento em que o comércio reabre, de que maneira o comércio vai reabrir. Isso tem que ser pactuado com os trabalhadores. O momento em que as aulas vão voltar, mas tem que voltar em acordo com o sindicato dos professores, tem que estar pactuado essas coisas. Fosse o presidente Lula o presidente da república, o que ele faria? Ele ia reunir o movimento sindical, as centrais sindicais, ia discutir como proteger o emprego, proteger os trabalhadores nesse momento. Ele ia reunir os prefeitos de capitais, os governadores, acertar um procedimento na crise. E tem uma coordenação. O Bolsonaro não faz isso. Então, o que nós estamos fazendo da CUT? Nós estamos tentando encontrar coordenação. Então, nós estamos falando com as instituições, estamos falando com o Congresso Nacional, com o Senado, que ainda nos ouve, com o STF. Nós estamos conversando com os governadores, conversando com os governadores de vários estados, para nos colocar à disposição para discutir essas coisas. Como proteger os trabalhadores nesse momento de ascensão da pandemia e como a gente desenhar o processo de retomada, que isso não pode ser de forma conflituosa. Esse não deveria ser um papel da CUT. Deveria ser um papel dele, que ele não faz. Então, é lamentável o que nós estamos vivendo. Na verdade, nós não temos governo e eu tenho falado que o Bolsonaro faria um grande favor ao país se ele se declarasse incompetência e fosse cuidar da vida dele e deixar o país ter eleições e quem tem condição governar o país. O meu problema com o Bolsonaro não é nem ele ser homofóbico, ser de direita, isso já seria grave. Olhando a história do nosso país, ter um presidente que destila ódio contra negros, homossexuais, mulheres, já é grave. Agora, o problema é que ele não governa, ele não toca o país. E num momento grave que nós estamos vivendo e perdendo vidas e muitas vidas. Então, isso é extremamente grave e nós denunciamos isso o tempo todo. Todo dia eu gravo um vídeo orientando a classe trabalhadora para que não vá na onda do Bolsonaro e tem que ficar em casa, exigir que o Estado garanta o emprego dos trabalhadores, garanta a renda, e que também é importante que o Estado garante o nosso sistema produtivo, em especial as pequenas empresas, como eu falei, por trás das pequenas empresas. Eles são responsáveis por 60% dos empregos no Brasil e por trás são trabalhadores, metalúrgicos, ex-professor que precisa ser protegido e os Estados estão gastando nos países desenvolvidos cerca de um terço do seu PIB para sair da crise e até agora não chegamos nem a 7% de investimento e o que anuncia não chega na ponta nas pessoas. É uma vergonha o que está acontecendo no Brasil. Sérgio, está acontecendo um problema grave. Hoje eu conversei com o governador Wellington Dias e ele nos contava que a arrecadação do Piauí caiu 40% no primeiro mês. 40%. E ele não sabe o que vai ser do Estado se o governo federal continuar de braços cruzados. Porque ele falou daqui a pouco o governador não vai ter dinheiro para pagar a folha. Ou seja, o que inclui o pessoal de saúde, o pessoal que está na ponta da briga contra o vírus. Eu não vejo articulação por parte do governo que são várias, vamos dizer assim, são vários segmentos sociais que deveriam estar recebendo tratamento diferenciado porque cada cada um é um. Por exemplo, o trabalhador até três salários mínimos deveria ter um determinado tratamento. De três a dez salários mínimos, outro tratamento. O pequeno e micro empresário, MEI, outro tratamento. A grande empresa que tem acesso ao sustento financeiro, outro tratamento. Prefeito de governadores. Mas eu não vejo nenhum desses interlocutores em paz no sentido de saber exatamente qual é o plano de ação para o seu segmento, para a sua categoria. Ou seja, está todo mundo perdido. O que acontece no meio disso? Como está todo mundo sem saber o que vai ser no dia de amanhã, inclusive do ponto de vista institucional, vai vir uma pressão para que tudo volte ao normal. Só que eu fico, eu fui prefeito de São Paulo, eu sei como é que o sistema público de transporte aqui na cidade de São Paulo. Tem linha de metrô que carrega centenas de milhares de passageiros por dia em trens absolutamente superlotados. Você já imaginou uma pessoa com rinite alérgica começar a espirrar dentro de um trem desse? Vão achar que é rinite ou vão achar que é... Ninguém chega perto, né? Ninguém... Não, só que não tem como não chegar perto. Está ali, né? Está preso. Você não tem espaço. Você tem que esperar a outra estação para sair daquele vagão. Você não tem mobilidade dentro do vagão de trem. E em três, quatro minutos, cinco minutos até chegar à próxima estação, você está naquele ambiente. Você está prisioneiro daquele ambiente. Você não tem por onde escapar. Eu tenho lido sobre a retomada das atividades econômicas nos países que estão mais adiantados do que nós. que já estão numa curva declinante de contágio e de internações. Por exemplo, a Alemanha, essa semana que passou, entrou numa curva agora decrescente de maneira que o número de altas de pessoas que voltaram para suas casas é maior do que o número de novas internações. Isso significa que eles estão liberando leitos. Ou seja, estão na fase da curva que todo mundo quer estar. Está todo mundo querendo liberar leitos, justamente mandando mais gente para casa do que internando. Então, não estamos nessa situação hoje. E só hoje a Alemanha começa a rediscutir a retomada com segurança e por etapas também. Não é uma sangria desatada, vai todo mundo voltar à vida normal. Tem etapas, cada semana tem um ter um cronograma a ser cumprido com o monitoramento dos resultados, porque se essa curva impicar de novo, o governo vai tomar providências. Aqui é tudo no achômetro, aqui é tudo na base do que o presidente, como é que ele acordou hoje. Se ele acordou mais violento, ele vai para a rua, agride todo mundo, se ele... Ontem ele acordou violento, hoje, acho que ele tomou um puxão de orelha de algum militar, ele já recua. Então, depende de quem está advertindo ele, quem está puxando a orelha dele, se ele está com, enfim, com a medicação em dia, depende do dia ele está no humor. E os sinais sempre trocados. Como é que o... Como é que o presidente da CUT, que tem uma responsabilidade enorme de liderar um processo desse, de ajudar a informar, ajudar... Como é que você tem se comunicado com as pessoas? Vocês têm um cadastro, vocês têm uma TV, você dá entrevistas, você está sendo chamado para dar entrevistas, a grande imprensa está falando com a CUT ou está naquela regra da invisibilidade. Como você dialoga com a tua base hoje? Nós trabalhamos muito com a nossa rede de comunicação. nós temos a TVT, que é uma TV importante, que ela sempre deu voz ao movimento sindical, ao movimento social, à Rede Brasil atual, e a gente conta também com rádios comunitárias que estão espalhadas no Brasil inteiro, conquistas do período do presidente Lula, em que a gente tinha acesso a algumas coisas, os jornais sindicais, que agora, nesse período aqui, são tudo pela internet, são virtual, e é o espaço, porque a chamada grande imprensa não dá espaço para a gente, raramente. De vez em nunca, a gente consegue cravar um artigo em algum lugar. Recentemente, eu escrevi um artigo para a Folha de São Paulo, está lá mofando, que era sobre a questão da reconversão industrial, que, aliás, é um tema muito importante, porque a crise mostrou que essa visão liberal de você pegar a tua indústria e mandar para a China, vamos comprar onde é mais barato, é mais barato na China, então vamos mandar equipamento médico, eletrônico, tudo na China. Aí vem uma pandemia como essa, a oitava economia do planeta, não consegue fazer máscara, não consegue fazer respirador, não consegue fazer nada, porque mandou tudo para a China. Então, eu fiz um artigo dizendo que a gente, ao sair dessa crise, a gente tem que aprender que setores estratégicos têm que ser feitos aqui no Brasil, que a gente tem que internalizar toda a produção de equipamentos que têm a ver com a saúde, internalizar essas coisas aqui. Tem um grande debate sobre a segurança alimentar, porque infelizmente tem vários especialistas dizendo, por conta do descaso nosso, com a saúde das pessoas, dos animais que a gente come, as agressões que a gente faz ao meio ambiente, essa pode não ser a última pandemia, e pode faltar comida, então o debate da segurança alimentar é importante. Eu não sabia, mas a gente importa 60% do trigo que a gente consome aqui, é importado. então a gente tem que rever esse processo, isso é muito importante. A Fundação Getúlio Vargas fez um estudo que eu fiquei muito preocupado, dizendo que se a gente tivesse um governo que prestasse, que fosse governo, que coordenasse o processo, fizesse tudo certinho, a gente chegaria em dezembro com uma taxa de desemprego na casa de 17%, que já é uma tragédia, já é uma tragédia. Mas que se as políticas não funcionarem, como não estão funcionando, e nem tem vontade de que funcione, é muito provável que a gente chegue no final do ano com 25%, 28% da população desempregada. Você tem noção do que é isso? As pessoas desesperadas? É uma tragédia que vai acontecer. Infelizmente, nós estamos caminhando para isso. O que eu estou dizendo aqui? Que se a gente, no pós-crise, continuar com essa política do Paulo Guedes, de PIB de zero alguma coisa, continuar com essa agenda de ajuste fiscal, agenda de privatização, e não é difícil, Estados Unidos, como eu falei, está botando um terço do PIB deles para superar a crise. Mas quando passar a crise, vai querer recuperar isso. E recupera como? No lombo da gente, dos países pobres, que estão em desenvolvimento. E no grau de subserviência que o Bolsonaro tem com os Estados Unidos, chega ao ponto de bater continência para a bandeira americana, não sei o quê, vai ser uma tragédia se isso acontecer. Se chegar no pós-crise e vir de novo com a história de ajuste fiscal, não sei o quê, para recuperar o que foi investido, vai ser uma tragédia. Então, o que nós estamos dizendo? O que nós precisamos, Haddad, é ter uma agenda do país crescer pelo menos 5%, 6% ao ano pelos próximos 10 anos. É um desafio para a gente superar essa crise, porque essa crise não é de curto impacto. Para recuperar o estrago que ela vai fazer, nós vamos ter que crescer nessa taxa por 10 anos. É aí o desafio. Eu acho que nós, o movimento sindical, os partidos e tal, nós temos a obrigação de apresentar essa agenda para o país e não perder esse debate. porque se a gente perder esse debate aqui e voltar com essa política do Guedes, será uma tragédia para o nosso povo. Sérgio, eu queria te fazer uma pergunta mais específica sobre a terceira rodada de reformas trabalhistas que nós estamos vivendo no nosso país. Sol Temer provou duas, agora tem uma terceira, teve o fim do imposto sindical, vocês tiveram uma dificuldade enorme porque não teve transição, foi uma coisa abrupta, aconteceu do dia para a noite, não houve uma conversa sobre um cronograma, um planejamento, porque a CUT tinha a bandeira histórica do fim do imposto sindical, eu lembro quando eu era estudante, a CUT já levantava a bandeira do fim do imposto sindical, mas queria fazer isso de maneira organizada, para que não houvesse solução de continuidade. qual é o teu balanço dessas reformas todas? O que que de fato aconteceu na vida do trabalhador? Porque todas foram feitas em nome do emprego, todas elas foram feitas em nome do emprego. O discurso oficial era o seguinte, é melhor pingar do que faltar, é melhor o trabalhador ganhar pouco, ganhar um salário de fome, do que não ganhar salário nenhum. Essa era, é até hoje, o discurso oficial, melhor pingar do que faltar. então vamos eliminar os direitos todos que o emprego vai explodir, que não vai ter desemprego e tal. Me dá um panorama do que tem sido essa sucessão de iniciativas governamentais contra o trabalhador na prática. Qual a avaliação que você faz das reformas? Porque o Guedes, vamos combinar que é uma decorrência do Temer, do ponto de vista econômico. A política do Guedes é o Temer radicalizado, vamos dizer assim, não houve nenhuma inflexão, pelo contrário, aceleraram o passo. Me faz um balanço das reformas trabalhistas. O que você tem para dizer para quem nos assiste e que não necessariamente acompanha no detalhe essas iniciativas? as reformas são feitas com base em um discurso que é mentiroso e que você tem que precarizar as condições do trabalhador, reduzir salário, reduzir benefício para gerar emprego. Então, o que gera emprego é investimento. Se você não tiver crescimento econômico, não tiver investimento, você pode criar uma forma de contratação até como escravo, porque você não vai contratar ninguém. Então, é mentiroso isso. Quando você tem na sociedade 13 milhões, 14 milhões de pessoas desempregadas, qualquer tipo de emprego que aparece, ele é importante. Não estou dizendo que o emprego, por exemplo, intermitente, o emprego de jornada parcial, de que ele não é importante. Ele é. Mas não é esse tipo de emprego que vai fazer da gente uma grande nação. Para a gente ser uma grande nação, nós precisamos ter uma base industrial grande, nós precisamos ter ciência, tecnologia. Então, quais são os empregos que a gente deseja? É o emprego na engenharia. O emprego na ferramentaria, na administração. Esses são os empregos de qualidade que a gente tem que incentivar. E o que o país faz hoje nessa visão liberal? Ele destrói esse tipo de emprego. É só ver. O que eles estão fazendo com as universidades, destruindo as universidades? Eu conversei com o pessoal da Fiocruz, da Embrapa, que são empresas de pesquisa, estão desmontando tudo. Eu fui visitar o INPE, o Instituto Aeroespacial. Eu nem sabia que a gente tinha tecnologia para montar satélite e colocar em órbita sem precisar de ninguém. Os engenheiros lá estão tudo fazendo cafezinho, estão trazendo tudo da China, estão destruindo tudo. Então, o país destrói os empregos de qualidade, destrói ciência e tecnologia e incentiva emprego de meio período, emprego de salário mínimo. Então, isso não vai fazer a gente ser a nação que a gente precisa ser. Precisamos estimular emprego de qualidade. e é besteira esse negócio de falar que reduzir direitos vai gerar emprego. O que vai gerar emprego é investimento pesado. Então, o nosso país tem tudo por fazer. Nós estamos vendo na pandemia aqui que uma coisa é você ficar em quarentena quando você tem uma casa confortável, você e a companheira e mais dois filhos. Outra coisa é numa favela quando você está em 10 metros quadrados com 15, 20 pessoas. Estamos vendo isso. e o nosso povo mora ainda em barraco. A gente poderia fazer aqui no país um grande programa habitacional para desfavelar esse país e as pessoas morarem com dignidade. Você acabou de falar do transporte coletivo que nós precisamos melhorar. Aliás, o grande problema do nosso povo hoje que está trabalhando em serviço essencial são os médicos, os bancários, o povo do comércio que tem. O problema não é quando ele está no local de trabalho. Lá no local de trabalho ele tem o álcool gel, ele tem a máscara. E quando ele vai para casa? Quando ele vai para casa é isso. Aí ele entra no ônibus lotado, no metrô lotado, como você falou, ele não tem como se prevenir. E aí, olha só o que acontece, as pessoas têm muito medo, porque ele está pondo a vida dele em risco e não é só a vida dele em risco, está pondo a família dele. Se ele levar a contaminação para casa é o pai, a mãe, os filhos. Então é muito grave. Então o nosso país tem tudo por fazer, as obras públicas, as obras do PAC estão tudo paradas. É só você conversar com o pessoal da Constituição Civil, a última expansão que teve foi nos programas do PAC que eles acabaram. Então é isso que vai gerar emprego, é retomar as obras públicas, é fazer os investimentos que o país precisa fazer, não é contrato precário. Eu consigo entender quando uma dona de uma loja pequenininha tem dois, três funcionários e eles falam, às vezes é pesado pagar todos os direitos, eu entendo. Agora, e a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, a Volkswagen, é caro pagar salário para o trabalhador? Muitas vezes o peso do salário não chega a ser nem 5% do custo da empresa. Então é inaceitável o que eles fazem. Então aí, eles têm essa visão, o mundo vai ter dois tipos de país, um que tem emprego de qualidade, na engenharia, na ciência, e outro que vai ter emprego porcaria, desde que não tenha sindicato, por isso que eles querem destruir. A visão deles, o papel do Brasil no mundo é isso aí, esse é um país subalterno, produtor de coisas de baixa tecnologia, aquela que agride a saúde do trabalhador e salário miserável, é isso. E por outro lado, deixa eu te falar para terminar, por outro lado também, por que eles atacam o movimento sindical? Porque em especial o governo Bolsonaro, porque eles acham que a melhor maneira de acabar com a esquerda brasileira é destruir a sua base social, entendeu? Então eles acham que os sindicatos são o grande esteio da esquerda brasileira e eles querem destruir, é isso. Então eles nos elegeram em especial a CUT, então eles nos atacam 24 horas por dia. Agora deixa eu te fazer uma pergunta para te provocar mesmo, sobre um assunto que me incomoda muito, porque nós temos aí uma revolução tecnológica em curso que abriu fronteiras impensadas, né? Você tem hoje, a gente fala muito dessa questão dos aplicativos, né? Dos entregadores, do pessoal dos aplicativos de transporte, aqui em São Paulo ao menos tem quatro empresas cadastradas, tem Uber, tem Cabify, tem 99, aí você tem o pessoal que está entregando comida pronta, Uber Eats, Rappi, enfim, todo mundo aqui em São Paulo conhece isso de cor e salteado, porque todas estão aqui, porque o mercado é muito grande. E eu, sempre, pessoas que não são muito ligadas a nós, perguntam assim, por que a CUT não organiza esses trabalhadores? por que a CUT não faz o que está fazendo a Califórnia, que está organizando os trabalhadores de aplicativos? Por que não tem sindicato nacional? Por que que, ou seja, você pegar a Uber, Uber, ela funciona no Brasil inteiro, né? Com ou sem autorização, ela funciona no Brasil inteiro. Tem prefeito que nem cobra da Uber absolutamente nada. Aqui em São Paulo nós instituímos uma outorga obrigando eles a pagarem para a municipalidade, porque eles estão usando o município para ganhar dinheiro. Qual é a dificuldade da CUT com essas novidades? Vocês se sentem desafiados, a legislação impede uma organização sindical desse pessoal? Como você imagina o futuro do mundo do trabalho a partir da revolução tecnológica? Qual é o papel do sindicato nesse mundo? Eu acredito que... Eu já vi várias teses ao longo da minha vida, do fim do trabalho, do fim da organização sindical. Então, se tem uma coisa que eu tenho clara, que enquanto tiver capitalismo, ele vai ter contraponto, e o contraponto principal vai ser do movimento sindical. Então, ao longo da sua história, a classe trabalhadora sempre viveu transformações. Então, o movimento sindical nasceu quebrando máquinas na revolução industrial, os trabalhadores tentando, porque as máquinas eram culpadas pela situação de miséria, de retirar empregos, logo descobriram que não. O problema é que a máquina era utilizada pelos capitalistas para explorar, mas elas poderiam ser usadas para construir um mundo melhor. Então, o avanço tecnológico vai produzir um mundo melhor ou um mundo pior? Depende. se for na mão dos banqueiros, na mão desse povo, numa visão de exclusão social, com certeza vai ser uma porcaria. Mas se for dirigida por nós, numa visão de humanizar o trabalho, as relações sociais, de construir um mundo com mais igualdade, é outra coisa. Então, é nisso que eu acredito. A regulação dessas modalidades de trabalho, eu estou vendo agora o teletrabalho, eu sempre soube que isso é uma forma de exploração, porque você não tem jornada máxima, estabelecida, não tem uma regulação, eu sempre tive claro isso, agora eu estou sentindo na pele, eu nunca trabalhei tanto a tarde quanto agora. Quer dizer, a que hora que nós... Já é tarde, tem dia que eu tenho dificuldade, inclusive, de almoçar, e às vezes dentro de casa, porque você sai de uma reunião, vai na outra, vai na outra, então imagina, essas coisas vão vir para ficar. Então, eu estava conversando com os bancários. E como é que você vai organizar, como é que você pensa em organizar esses trabalhadores desses novos ramos de atividade? Existe possibilidade disso acontecer? E nós estamos trabalhando nisso, foi o grande debate do Congresso da CUT, quer dizer, nós não podemos organizar só quem tem carteira assinada, porque o trabalho autônomo, ele é uma realidade, nós precisamos organizar esse pessoal, o pequeno empreendedor que eu te disse, o pequeno empreendedor ele é um trabalhador como nós, o pequeno empreendedor não tem lugar na Fiesp, é nós que temos que discutir política para ele, aliás, não é nem bem-vindo, essas federações empresariais, nós temos que representar esse pessoal, seja através de associações, criando associações desse pessoal, ou até mesmo sindicatos, que nós vamos representar. Então, semana passada, por exemplo, eu fui negociar com os bancos, com a Federação dos Bancos, a FebraBank, uma reivindicação do pessoal do Uber, porque nessa crise o povo do Uber não consegue trabalhar, e muitos deles têm o carro financiado, então, o pessoal do Uber, quando trabalha normalmente, arrendem uns 4 mil por mês, mais ou menos, e disso 1.500, 1.800 e a prestação do carro. E eu fui levar a reivindicação para jogar essas três prestações dos próximos meses para o final do financiamento. Então, nós estamos já representando esse pessoal, buscando representar, e uma forma de regular o trabalho deles, porque não é possível que o Uber não tenha responsabilidade nenhum com esses trabalhadores. Tem que ter uma forma de regulação, que eu acho que é o grande debate que a gente tem que fazer no pós-crise, como que a gente vai regular e estabelecer direitos mínimos para esse povo. Esse pessoal precisa ter pelo menos assistência médica, precisa poder comer. O que a gente vê, eu vi uma pesquisa com esses garotos que entregam coisa de bicicleta lá na Avenida Paulista, trabalha 12 horas por dia, não tem local para parar, não tem local para comer, para carregar o celular, tem absolutamente nada. Então, isso não pode ser desse jeito, tem que ter uma regulação e esse tipo de trabalho veio para ficar e a gente tem que organizar esse povo. Está me vendo aqui ou não? Estou te vendo. Deu uma saída aqui, não perdi o teu... uma fraquejada. É um desafio de todo o movimento sindical, o mundo inteiro está fazendo esse debate e as experiências internacionais são muito importantes também. Estados Unidos está fazendo um bom debate sobre isso, que a gente tem acompanhado, a Alemanha tem feito também, e a experiência internacional nos ajuda. Mas é o grande desafio da CUT hoje. Sérgio, essa... tem uma... uma agenda clássica do movimento sindical sobre jornada de trabalho, salário mínimo, valorização do salário mínimo, que é uma coisa conhecida desde o século XIX. No começo do século XIX, os trabalhadores estavam discutindo salário mínimo, jornada de trabalho, sempre na perspectiva de diminuir a exploração do trabalho, dar mais condições de vida para o trabalhador. Com tanta tecnologia nova, os avanços têm sido muito precários e, às vezes, até tem havido retrocessos. ou seja, mais tecnologia e mais exploração, o que é um paradoxo. Porque tecnologia, conforme você falou, deveria estar trazendo o bem-estar para a humanidade como um todo e não piorando as condições de exploração da classe trabalhadora. Agora, tem uma agenda nova que está ganhando impulso, que é essa questão da renda básica de cidadania, que agora foi aprovada uma emergencial para a pandemia, mas há novas formas hoje de tentar garantir que todo ser humano tenha um mínimo de dignidade garantido pela sociedade e, a partir de um determinado ponto, evidentemente, que você tendo uma renda básica de cidadania, saúde e educação públicas, um sistema de previdência e assistência, você tem um enxoval mínimo por habitante e, dali para frente, você vai estar plenamente, você vai ser plenamente capaz de desenvolver seu potencial, mas você garantiu aquilo. O movimento sindical está cada vez mais aberto para essa agenda mais cidadã do que propriamente voltada para o trabalhador com vínculo empregatício? Essa visão mais ampla de cidadania vinculada à renda, como é que isso é discutido hoje pelo movimento sindical? Eu acho que uma bandeira muito importante, tenho falado muito nisso, é que essa renda básica que a gente conquistou a duras penas aqui na pandemia, de que ela tem que ser permanente, tem que transformar em lei e as pessoas têm que, acho que isso é uma bandeira importante, não pode terminar com a pandemia. Nós não podemos ter ninguém na linha da miséria, porque isso não é aceitável. Agora, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, o ano passado eu li uma entrevista que alguém me recomendou de um banqueiro que ele estava falando sobre a introdução da inteligência artificial no serviço dos bancos, enfim, então ele falou que com a introdução desses robôs e tal, de que ele tinha reduzido o número de trabalhadores para um terço do que tinha. E aí perguntavam para ele o que ele achava, ele falava, bom, isso é uma tendência, a tecnologia vai avançar mesmo, o trabalho vai ser coisa para poucas pessoas, então o que ele dizia? Que o acesso a essas tecnologias, a esse mundo, é para um grupo muito pequeno e seleto da população mundial e que o resto da população tinha que sobreviver com uma bolsa, então assim, uma bolsa exclusão, e tinha gente achando que isso era moderno, isso não é moderno, então você vai ter um grupo ali que vai se beneficiar das inovações e o outro excluído em troca uma bolsa pobreza, não, não é isso não, nós queremos participar dessas coisas, também, por isso que eu falo que nós temos que disputar os avanços tecnológicos, eu sei que o governo brasileiro junto com a academia, junto com o povo, está discutindo isso, para onde está indo o mundo, as inovações, como regular, agora o movimento sindical está completamente fora, porque o governo não conversa com ninguém, não é, então não poderia, nós tínhamos que fazer esse debate aqui, independente do governo, agora é verdade que as inovações vão avançar, em determinadas áreas, você vai ter uma redução no número de trabalhadores, mas outras vão crescer, então, por exemplo, o povo brasileiro está ficando mais velho, que bom, vai ter uma população de idosos, e vai ter demanda para os cuidadores, das pessoas com uma certa idade, esses dias eu conversei com o pessoal da empresa de ônibus, e eles me falaram, Sérgio, nós estamos preocupados, porque a empresa quer demitir os cobradores, porque agora não precisa mais do cobrador, você tem um cartão, tal, tal, então a gente tem que brigar pela manutenção do cobrador, eu falei, bom, de fato é difícil você manter o cobrador, porque eu fui para a Alemanha em 89, e já não tinha cobrador nos ônibus, naquela época, então agora o cobrador ele tem que assumir uma outra função, é só conversar com qualquer mulher para ver as humilhações que elas não passam dentro do ônibus, então ao invés de ser cobrador ele é um fiscal que está ali para garantir as pessoas, orientar as pessoas, proteger as pessoas, é uma nova função, que é isso que nós temos que fazer, esse debate, agora a pena é que isso está sendo feito pelo governo Bolsonaro, com meia dúzia de entendido, de sabido, e a sociedade está fora, em especial o movimento sindical, e isso nós não podemos admitir de maneira nenhuma. Sérgio, sobre isso que você falou agora, eu queria até entender como é que é esse debate no ambiente sindical, você tem também que preservar as relações entre os trabalhadores, não é só a relação do trabalhador com o patrão, mas sobretudo em organizações complexas, você tem hierarquias, você tem uma série de problemas associados a uma pauta cada vez mais saliente na sociedade, que é o tratamento que é dado à mulher no ambiente de trabalho, o tratamento que é dado ao negro no ambiente de trabalho, se está havendo racismo, discriminação, se está havendo respeito, se as mulheres estão tendo as mesmas oportunidades que os homens, se estão ganhando o equivalente pelo mesmo trabalho realizado, essa agenda de combate à desigualdade e à intolerância no seio da própria classe trabalhadora, como é que isso vinha acontecendo no âmbito da CUT? Quais eram os sinais? Estava havendo um avanço? Vocês estão sentindo um retrocesso a partir do governo Bolsonaro e do seu discurso de desagregação da sociedade? Como é que isso caminha? Nós tivemos avanços nessa visão muito nos governos do PT, em especial do presidente Lula, depois com a continuidade no governo da presidenta Dilma, mas depois do golpe, em 2015, houve um retrocesso extraordinário. Então a gente vê isso na repressão da polícia aos movimentos sociais, aos trabalhadores que entram em greve, então isso é perceptível. Quando você tem um presidente que o tempo todo destila ódio e preconceito, em especial com negros, com pobres, com mulheres, isso tem repercussão na sociedade, mas esse é o dia a dia da nossa central. Então, assim, proteger os direitos da classe trabalhadora, os laços de solidariedade é de fundamental importância. Então eu aprendi uma coisa com o meu pai, quando eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade com carteira assinada, ele já era metalúrgico já com um certo tempo. E ele falava, ó, filho, tem duas carteiras que você não pode abrir mão de ter, o trabalhador tem que ter. Uma é a carteira de trabalho, porque sem ela você não tem direito social. Ele falou, jamais aceite trabalhar sem a carteira de trabalho, sem proteção social. E a outra coisa é a carteira do sindicato, entendeu? Porque sem ela você é desorganizado. Tem coisa que lá dentro da empresa você consegue resolver sozinho, tem coisa que não. então você vai ouvir o seu patrão dizer que o sindicato não serve para nada, que não sei o quê, mas eles têm o deles. Não tem um patrão que eu conheço que não tem o seu sindicato e que não vai lá para dentro tirar coisa nossa. Então é verdade, é só ver. Todos os empresários estão dentro da Fiesp, estão dentro da CNI, estão dentro das grandes confederações e se unem para pressionar o governo e obter lei e vantagem do interesse dele. Então o trabalhador, a gente fala com ele o tempo todo. Nessa era em que você endeusa o individualismo, por que ele endeusa o individualismo? Porque se você só pensa em você mesmo, você não pensa no outro. E se você não pensa no outro, num ambiente em cada um não liga para o outro, não tem sindicato. Por isso que a palavra sindicato em inglês é union, de união. Se você não tiver união não tem sindicato. Então preservar a união é muito importante. A gente cultiva isso todo santo dia porque é a sobrevivência do sindicato. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final e eu quero te fazer uma pergunta que para mim é muito caro esse assunto, que é a questão da mudança de matriz produtiva pensando em sustentabilidade ambiental. Porque muitas vezes a pessoa pensa o trabalhador o seguinte, se o cara tem um emprego, está ganhando mais ou menos ali, ele tem que se dar por satisfeito e acabou o assunto. Tem gente que pensa assim. Quer dizer, não importa o que você está produzindo, você está produzindo veneno, bomba atômica ou alimento saudável, tanto faz, desde que você leve um salário para casa. Essa discussão sobre a forma de produzir, sobre o que produzir, em que condições produzir para garantir um mundo mais sustentável, para garantir qualidade do alimento na mesa do consumidor, esse assunto é um assunto que interessa ao sindicato, é um assunto que está na ordem do dia ou ele ainda é um pouco abstrato demais para quem está cuidando ali do dia a dia do sindicato? Ele está na ordem de considerações? Eu acho que esse debate é de fundamental importância e ele não é novo também, porque a base do meu sindicato aqui é a indústria automobilística, que é muito criticada no mundo todo por conta da poluição, enfim. Então, para nós, eu sempre falei a vida toda, a gente produz automóvel porque a gente não produz trem, não tem nenhum problema. Se o país fizer uma discussão que nós vamos reduzir o número de automóveis e nós vamos trabalhar com trem, com tecnologia elétrica, para nós não tem problema nenhum. Nós não somos, vamos produzir carro, produzir carro, produzir carro. Acho que esse debate é importante, não queremos destruir o planeta. agora eu falo que demais até água faz mal, exagero até água. Outro dia eu fui num debate chamado aí pelo pessoal de esquerda, com o pessoal ambientalista para discutir esse negócio e tinha uma companheira falando que a gente tinha que parar de produzir ar-condicionado, produzir geladeira, produzir não sei o que, porque era um absurdo. Aí eu falei para ela, você conhece lá a Teresina no Piauí? Vá para lá e fica lá num barraco sem ar-condicionado para você vê-la. Lá é 50 graus na sombra, entendeu? Então agora que o povo do sertão mais pobre pode comprar uma prestaçãozinha e botar um ar-condicionado, vai proibir de ter uma geladeirinha, então essas coisas não têm sentido também. Então eu acho que você tem razão, quer dizer, a gente tem que pensar na sustentabilidade, o país precisa ter uma estratégia em relação a isso, o que nós vamos produzir, de que forma produzir, respeitando o meio ambiente, o direito da classe trabalhadora, é de fundamental importância. mas poucas pessoas fazem com qualidade esse debate. Às vezes tem exagero para um lado e exagero para o outro, falta um certo equilíbrio, mas é um debate muito importante e estratégico. Bom, eu conversei com o Sérgio Nobre, presidente da CUT, ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos por duas vezes, está à frente de uma empreitada dificílima, num momento delicadíssimo da vida nacional, mas sempre honrando uma tradição de luta muito importante desde o surgimento da CUT, do meu tempo de estudante até hoje. Parabéns, Sérgio, pelo trabalho, foi um prazer muito grande ter você por aqui, espero que a gente possa se encontrar novamente e, como você sabe, toda segunda-feira às 20 horas na OU TV e nas redes sociais, nós teremos sempre um novo convidado para discutir o Brasil e o mundo. Obrigado, Sérgio, abraço aos companheiros da CUT. Eu que agradeço, Fernando, e estou à sua disposição, fiquei muito honrado, gostei muito aqui do papo e o meu filho, que tem 27 anos, é muito seu fã, ele vai assistir o programa e vai, você vai ficar orgulhoso de participar aqui. Muito obrigado. Um abraço para ele e para a família toda. Se cuide. Um abraço, agradeço. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto